Se você tem o sonho de empreender na internet, não tem jeito, uma das melhores opções é trabalhando no produto de mercados digitais. Mas aí vem aquela dúvida, né? Qual é melhor, trabalhar como afiliado ou trabalhar como produtor de infoprodutos? É justamente isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E antes disso, aquele convite especial para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no meu canal se você quiser receber mais dicas de marketing, mais dicas de empreendedorismo para levar o seu negócio para o próximo nível. Combinado? Então, bora para o vídeo! Bom, para a gente fazer essa análise de qual é melhor, o afiliado ou o produtor, eu vou trazer aqui para vocês algumas vantagens e algumas desvantagens de cada um, tá ok? Vamos começar então pelo afiliado, pelas vantagens de ser um afiliado. Bom, a primeira grande vantagem do afiliado é que ele não precisa desenvolver produto nenhum. Basta ele se cadastrar numa plataforma da Hotmart, escolher um produto e já começar a vender. Então, se você é iniciante, se você precisa de resultados rápidos, ser afiliado te poupa muito tempo. Eu fiz um vídeo ensinando, vou deixar ele aqui no card aparecendo, como iniciar, como se cadastrar numa plataforma de afiliados e como começar ainda hoje. Depois, se você tiver interesse, clica lá que está bem bacana. Outra vantagem do afiliado é que ele pode vender vários produtos do mesmo nicho de mercado que ele escolheu e também de nichos diferentes. Então, ele pode ter várias opções de produtos para estar vendendo. Então, isso pode aumentar muito os resultados dele. Outro ponto positivo de ser afiliado é que ele não precisa ter um conhecimento tão específico sobre o mercado. Isso faz com que ele foque apenas em vender. Ele aprenda realmente estratégias de venda. Ele tem sim que entender o mercado, mas não precisa ser tão específico quanto o produtor que realmente precisa atender uma demanda de um público. Então, o afiliado é muito mais como um promotor de vendas. Ele muito mais promove o produto do que educa o mercado. Outra grande vantagem do afiliado é que ele não tem vínculo nenhum com o cliente final. Ou seja, ele vendeu a bucha toda do produtor. Eu não assumo esse B.O. Porém, a gente tem que abrir um parênteses aqui, tá, pessoal? Hoje o mercado é tão competitivo, né? Tão difícil a gente realmente conseguir se destacar que muitos afiliados hoje já prestam suporte para as suas vendas, né? Para os seus clientes, para os clientes que eles conseguem com o produtor. Eu fiz um vídeo explicando, né? Dando algumas dicas para você que é afiliado se diferenciar. E uma das dicas que eu dou é justamente essa. Para você prestar suporte, para você oferecer um suporte para aquele cliente. Então, não é uma obrigação do afiliado, mas muitos afiliados fazem isso para se diferenciar. Então, fique ligado. Agora, algumas desvantagens, né, de ser afiliado. Uma delas, a principal delas, é que você fica totalmente à mercê do produtor. Eu vou te contar rapidamente um caso que aconteceu aqui comigo só para você entender. Eu era afiliado de um produto que eu vendia muito bem, tá? Eu tinha alguns vídeos aqui no YouTube que eu promovia ele. E todos os meses caíam muitas vendas. De repente, as vendas pararam de cair, simplesmente pararam de acontecer. Como era um produto que eu vendia muito no orgânico, eu não dava muita atenção para ele. Era um dinheiro que simplesmente entrava e eu estava acostumado a receber aquelas comissões. Quando eu fui procurar saber o porquê que as vendas diminuíram, porquê que não estava mais caindo vendas, eu descobri que o produtor havia cancelado a minha afiliação. Por quê? Não acredito. Então, o afiliado, ele está sempre à mercê do produtor. O produtor pode simplesmente cancelar a afiliação dele, pode mudar o preço do produto e alterar as estratégias do afiliado, pode mudar a página de vendas, pode escolher não trabalhar mais com afiliados, ou pode até mesmo remover o produto da Hotmart, da plataforma que ele está vendendo. Então, imagina se o afiliado trabalha somente em cima daquele produto, promovendo só aquele produto, só aquele produto, e o produtor simplesmente remove ele da plataforma. Como que não vai ficar o afiliado? Então, por isso que é importante para você que pensa em começar como afiliado, trabalhar sempre com mais de um produto, não ficar sempre à disposição, sempre promovendo apenas um produto. Uma outra desvantagem do afiliado é que é um pouco difícil, mas pode acontecer dele perder comissões, principalmente se ele trabalhar com produtos de último clique. Como assim? Às vezes pode ser que ele consegue atrair o avatar, consegue atrair o potencial cliente, a pessoa se interessa pela oferta, só que ela não fecha a compra. E aí ela decide comprar amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês, não sei. Só que aí, quando ela decide comprar, às vezes ela digita no Google e acaba caindo na página de outro afiliado que não fez a venda. Às vezes você conversou com ela no WhatsApp, você fez toda a oferta para ela, só que ela não sabe, ela não entende, principalmente quando você trabalha com produtos que tem um nicho diferente do marketing digital. Aí ela acaba comprando naquele primeiro link que ela encontrar, e aí a comissão vai para o outro afiliado. Então essa é uma desvantagem muito grande, que muitas vezes, como eu disse, não é tão comum, mas pode sim acontecer. Tem toda a Hotmart, as plataformas digitais, tem todo um cuidado com os cookies, de prevalecer o cookie do afiliado que indicou, mas às vezes acontece da pessoa entrar no link de outro afiliado e acabar comprando, é sem maldade nenhuma, tá pessoal? Sem maldade nenhuma, e às vezes a comissão acaba indo para outra pessoa. Então é uma desvantagem que acontece com o afiliado, e que quando você é produtor, não existe esse problema. Agora, como é ser produtor? Vamos falar de algumas vantagens de ser produtor de infoprodutos. Para começar, os resultados de um produtor podem ser muito maiores que o de um afiliado, simplesmente porque ele tem a opção de afiliar pessoas. Então ele pode ter centenas de afiliados vendendo para ele, e isso vai multiplicar os ganhos desse produtor. Se há uma desvantagem para o afiliado ficar à mercê do produtor, já o produtor é uma grande vantagem, porque ele pode alterar o que ele quiser no produto. Então ele pode mudar a página de vendas, ele pode mudar a oferta, ele pode criar promoções, ele pode fazer o que ele quiser com o produto, porque o produto é dele. Então se ele tem uma ideia de uma estratégia nova, mas que precisa, por exemplo, abaixar o preço, um exemplo a Black Friday, ele pode simplesmente abaixar o preço e entrar na Black Friday, porque o produto é dele. O afiliado, se ele vende muito bem o produto, e aquele produtor decide não entrar na Black Friday, ele acaba perdendo de promover aquele produto na Black Friday, por exemplo. Então é uma vantagem do produtor fazer o que bem quiser com o produto dele. Outra vantagem é que o produtor é visto muito mais como autoridade do que o afiliado, simplesmente por ser produtor, porque ele, simplesmente por ser produtor, ele entende-se que ele tem um conhecimento muito mais amplo do mercado do que o afiliado. Então o posicionamento dele como autoridade sempre vai ser maior do que o de um afiliado. Agora, como nem tudo são rosas, o produtor também tem muitas desvantagens. E uma delas é somente o fato de ter que criar um produto. Isso porque para criar um produto ele vai precisar pesquisar o mercado, entender o mercado, ter uma ideia, ver como que ele vai transformar essa ideia num produto digital. Se for um curso, por exemplo, vai ter que gravar todo o curso, aula por aula, criar todo o material de bônus. Enfim, fazer tudo isso que ele tem que fazer, fazer uma estratégia de lançamento, ver como vai ser o feedback dos primeiros alunos, e se não for um feedback bom, ter que começar tudo de novo, ter que ver onde ele errou, ver o que precisa ser ajustado. E isso, além de demandar tempo, também demanda dinheiro, porque o produtor tem que comprar, tem que investir em plataformas, tem que investir em domínios, ele tem que investir em muitas coisas que o afiliado não precisa se preocupar. Então essa é uma grande desvantagem de ser produtor. Ele tem essa dor de cabeça a mais, ele tem muito mais responsabilidade, vamos dizer assim. Outra desvantagem é que, enquanto que o afiliado usa o suporte, ajudar as pessoas que compraram dele, como diferencial, o produtor não. O produtor é obrigado a prestar suporte, porque se ele não prestar, o produto vai ser mal visto, as pessoas vão começar a falar mal, e isso vai abalar a imagem do produto dele, e dele também. Então ele tem sim que prestar suporte para as pessoas, para os clientes, para os seus alunos que compraram dele. E aí você deve estar se perguntando, tá Alex, vantagens e desvantagens de cada um, e qual dos dois é melhor? Qual afinal é melhor a gente começar? Você direto ao ponto, seja os dois, produtor e afiliado. Não, nada a ver, irmão. Como assim? Bom, eu recomendo que você comece como afiliado, entenda o mercado, vá promovendo produtos, e vá construindo a sua autoridade aos poucos. Depois de um tempo, você lance um produto, nem que seja um produto de ticket baixo, tá pessoal, até de R$ 97, mas você lança um produto para começar a construir também a sua imagem como produtor. E aí você não fica à mercê somente do seu produto, você também encontre produtos como afiliado para complementar o seu produto, o seu principal produto que você lançou. Então, você entende? Você lança um produto seu, de autoria sua, e também promove produtos de parceiros como afiliado. Desse modo, você consegue aproveitar o que as duas modalidades possuem de melhor, e consegue ter um negócio realmente rentável, e que realmente faz a diferença na vida das pessoas, e principalmente faz a diferença na sua vida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido importante e relevante para você. Se você gostou, deixa aqui para mim nos comentários, me dizendo o que você acha, se é melhor ser afiliado, se é melhor ser produtor, qual a sua opinião a respeito disso. Tá ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço, e te vejo no próximo vídeo. Tchau.